Na escola eu gosto. Na escola eu gosto de correr. Vai ter espaço para correr. E vais ser um dos primeiros a chegar à meta? És campeão, está bem? Não sou muito. Não és muito? Na escola tenho um pedro que faz muito mais rápido que eu. Um pedro? Não, um pedro. O que? Muito forte. Como é que ele se chama? Um número. Um número? É mais rápido que um. Sim.